58 mil autoridades foram privilegiadas no Brasil. Isso tem que acabar, né? História de político profissional que vive da política é complicada. Vamos dar nome aos bois? Tragédia de Brumadinho deixou 339 mortos. A Vale diz que foi um acidente. E para o senhor, o que correu lá? Paga caixão, paga tratamento médico, paga hospital, tem que pagar tudo. O que está acontecendo com o Brasil, deputado Luiz Flávio Gomes? Ou nós mudamos o modo como nos comportamos, ou nós só vamos ver tragédia uma atrás da outra. A sua ideia é só ter um mandato? O senhor declarou no Tribunal Regional Eleitoral que tem bens no valor de quase 120 milhões de reais, é verdade? Eu não me defino pela riqueza. Tendo tanto dinheiro, por que você resolveu entrar na política? Você foi delegado, promotor e juiz, como é que ficou milionário? Tragédia de Brumadinho deixou 339 mortos. A Vale diz que foi um acidente. E para o senhor, o que correu lá? Foi um acidente ou foi outra coisa? Não, não foi acidente. O caso da Vale é um caso crítico, muito complicado. Ali não foi um acidente, foi um crime mesmo. É crime previsível. As mortes eram previsíveis. Desde o episódio da Mariana, que foi o crime que mais devastou o meio ambiente. Do mundo. Do mundo. E agora a Brumadinho que mais matou gente. Não devastou tanto, devastou muito, mas não tanto quanto a Mariana. Mas que mais matou gente. Ou seja, a Vale descumpriu regras básicas de prevenção de crimes, de mortes. Portanto, ali, na minha perspectiva, é um genocídio. Você está matando pessoas em massa, em bloco. É um genocídio ambiental que é intolerável. Nós não podemos mais tolerar isso. Que as empresas tenham um ânimo de lucro. Eu acho correto. Cada qual ganha seu dinheiro. Você está na tua livre iniciativa. Você está desenvolvendo como empreendedor. Vá como empreendedor. Ganha teu dinheiro. Ninguém tem nenhum problema com isso, não. De outro lado, também tenha responsabilidade. Porque tudo que você faz em sua vida, você está afetando a vida do outro. Desde ter uma empresa como a Vale, que tem milhões de possibilidades de contratar técnicos para verificar se aquilo é seguro ou não é seguro. Então, desde aí, até, por exemplo, dirigir um carro, dirigir uma moto, dirigir uma bicicleta, você tem que ter suas responsabilidades. É exatamente isso que nós não temos no Brasil. Porque, na medida em que as pessoas vão subindo de grau, elas vão ficando cada vez mais como elas são isoladas do mundo. Como se elas vivessem num planeta específico delas. Como se não tivesse mais gente do lado, animais, natureza, tudo do lado. Deputado, ainda falando sobre a tragédia de Brumadinho, o Instituto Paraná de Pesquisas fez um levantamento e descobriu que 52,6% dos entrevistados querem que todos os diretores da mineradora sejam presos. O senhor concorda com a maioria dos entrevistados dessa pesquisa? É uma reação que é quase que natural da população, porque você fica muito indignado. E no caso de Brumadinho, é a Vale, e a Vale já é reincidente. No mesmo crime, ela incorreu novamente. É no mesmo estado. Mesmo estado. Três anos depois do primeiro crime. E com um potencial econômico da Vale. Impressionante. Exporta coisas para o mundo inteiro. Por que não contrata gente especialista? Tem 100 mil funcionários. 100 mil funcionários. Olha a responsabilidade dessa empresa. Então, você fica tratando funcionários como se fossem insetos. Não é isto. Ser humano não é inseto. E a Vale não está percebendo que ganhar dinheiro é lícito, mas que se você ganha dinheiro matando vidas, tirando vidas, você é assassino. Então, a Vale está se transformando como uma empresa assassina. Isto é terrível para a imagem dela. Porque daqui a pouco, o mundo acaba não comprando mais coisas dela. Vão comprar coisas de um assassino. E dessa vez, quem morreu foram os funcionários da própria empresa. O que é um absurdo. Até mesmo a própria localização daquele refeitório. Convenhamos. Aquela localização era a mais inadequada dentro daquelas circunstâncias ali geográficas. Então, é um erro atrás de outro erro. E isso tudo, Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, traz bem a palavra correta. Desleixo. O que nos marca como geradores de desgraças é o desleixo. É o desleixo em Mariana, é o desleixo em Brumadinho. É o desleixo no centro de treinamento do Flamengo, que matou a meninada. É o desleixo de cuidar da cidade do Rio, que vem uma chuva. E é o Deus dos acudem que vai matando gente. Desleixo na Boate Kiss. É o desleixo completo. O que está acontecendo com o Brasil, deputado Luiz Flávio Gomes? Por que essa vacalhação, essa falta de fiscalização, essa falta de responsabilidade? É a roubalheira que se institucionalizou? Na verdade, o que está acontecendo com o Brasil é o seguinte. A conta está chegando. O Brasil cresceu. Hoje nós somos 208 milhões de pessoas. Esse acidente, aspas, este crime de Brumadinho, se acontecesse há 30 anos atrás, há 40 anos, teria matado 10 pessoas, 15 pessoas. Hoje não. Hoje você mata 300, 400, porque somos muitos. E somos muitos em cidades desorganizadas, em um país em que as regras praticamente não valem. Todo mundo quer descumprir regra. Deputado Luiz Flávio Gomes, segundo a Folha de São Paulo, mais de 58 mil autoridades têm foro privilegiado no Brasil. Isso tem que acabar, né? O que o senhor está propondo? Urgente. Porque só falta votar. Já passou por todas as comissões o fim do foro privilegiado. Tem que acabar com isso, porque o foro privilegiado para todo mundo no Brasil, 58 mil autoridades. Não existe isso no mundo inteiro. Todos cidadãos somos iguais. E como cidadãos iguais, vamos responder perante a lei, perante a justiça, igualmente, como todo mundo. Então, sou favorável a isso. Estou lutando por isso. Já temos um abaixo-assinado super legal. Você pode, inclusive, ver nas minhas redes sociais. Vai no meu site, Luiz Flávio Gomes. Você vê lá, assina também. Nós vamos pressionar, no bom sentido, democraticamente, a Câmara, o Parlamento, para que vote isso o mais rápido possível. Acabe com isso. Deputado Luiz Flávio Gomes, vamos mudar de assunto. Você é o deputado mais rico, mais milionário. O senhor declarou no Tribunal Regional Eleitoral que tem bens no valor de quase 120 milhões de reais. É verdade? Isso é verdade. Eu declarei absolutamente tudo. O que está na minha declaração de renda, o que normalmente eu não escondo nada, houve uma matéria jornalística e que falou disso? É bem provável que eu seja lá o mais rico parlamentar. Eu não me defino pela riqueza. Minha riqueza é o que eu consigo debater, o que eu consigo contribuir para as pessoas, para o país. A riqueza está nas ideias, no debate, e não riqueza material. Riqueza material é transitória, e aí isto tudo se acaba, enquanto que se você contribuir bastante para o país evoluir, isto todo mundo vai gostar, aplaudir e vai ficar para a história. Tendo tanto dinheiro, por que você resolveu entrar na política? Para discutir as coisas melhores para o país, mas sobretudo discordar daquilo que eu acho aberrante. Por que esse povo não está na escola? Por que o povo não está lá até os 18 anos de idade? Eu não concordo, eu fico irresignado com isso. Realmente, eu me sinto aqui um brasileiro humilhado, indignado, por que não põe o povo na escola até os 18 anos de idade? Todo mundo, todo mundo. Bom, isso é o atraso do Brasil, é isso. Então, para combater essas mazelas do Brasil, é que eu estou na política, exatamente. Quem está nos vendo ainda está se perguntando você foi delegado, promotor e juiz, como é que ficou o milionário? Com a minha escola. Eu empreendi, abri uma escola, tive uma ideia em 2002, a ideia foi genial, fantástica, não é porque é minha que eu estou falando que foi genial, que todo mundo gostou, é que eu fiz uma coisa para todo mundo. Eu inventei no Brasil o sistema de ensino por satélite, na época, depois veio o sistema de ensino por outros caminhos, por outras vias, mas explodiu o meu curso. Eu tive 2 milhões de alunos no Brasil, e isto significou o quê? Eu falei para 2 milhões de pessoas, eu ensinei os meus alunos, ensinei coisas fantásticas, e eles, então, passaram na UAB, se tornaram juízes, promotores, delegados, procuradores, bombou o meu curso, e meu curso foi, de fato, um sucesso imenso, durante 11 anos que eu fui dono do curso. Depois eu vendi, vendi o curso, e essa é a razão, então, dessa informação, de que eu sou o deputado rico. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Minha origem, extremamente pobre, pouca gente sabe. Eu fui uma criança, assim, meu pai baiano, veio da Bahia pobre, paupérrimo, vivíamos lá na nossa cidade encantadora, que se chama Sud Menussi, perto de Aracatuba, e essa é a minha origem pobre, pobre, paupérrimo. Eu fui ler meu primeiro livro na vida. Hoje você vê esse monte de livros que eu tenho aqui, né, que eu adoro ler. O meu primeiro livro que eu li só foi aos 15 anos. Eu li Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que eu nunca tinha lido um livro. Na minha escola não tinha livro. Escola pública, muito pobre. Meus professores eram ótimos, adorava eles. Mas o que eles podiam transmitir para mim? Então, isto pouca gente sabe. Minha origem extremamente humilde, que eu saí dali, desta miséria, 19 anos, meu primeiro concurso, passei para ser agente de polícia. 21 anos já era delegado, 22 promotor, 25 eu já era juiz. Passei em todos os concursos que fiz. Então, foi um esforço medonho, que eu tive que compensar meu analfabetismo. Meu pai foi um grande incentivador, minha mãe também. Mas, Gilberto, meu pai tinha um sonho. Ele veio da Bahia, e ele era muito inteligente. Tanto que, analfabeto, ele chegou a prefeito da nossa cidade, muito articulado, um QI fora do normal. Então, ele me incentivava muito a essas coisas, a leitura e tal. Então, meu pai foi um grande modelo para todos nós lá. Minha mãe ajudou muito para dar o apoio. Sem o apoio dela também não haveria nada disso. Luiz Flávio Gomes, deputado federal, muito obrigado pela entrevista. Avante, Marcelo, Bonfá, um forte abraço. Obrigado, cumprimento todos os seus telespectadores. Estamos juntos. Estou lá no parlamento. Vamos juntos. Use. Estou lá para trabalhar. Não estou ganhando como deputado, mas eu estou lá para trabalhar, não estou para ganhar. Então, vamos juntos. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show.